Tia, todo mundo com a Tia Simone. Hoje nós teremos três aulas seguidas com a Tia Simone. A primeira aula vai ser de português. Então, aqui, já dei as cri-roda. Daqui a pouquinho eu faço a chamada novamente. Eu já fiz, já dei a presença aqui. Boa tarde, turminha linda. Olha que lindo aí, cheio de borboletinhas. Deixa eu ver aqui. Tia, eu achei o segundo óculos. Boa tarde, Giovana. Chegou também. Tia. Tia Simone. Oi. Eu achei o segundo óculos, olha. Boa tarde, Tia Simone. Tá linda, Liz. Vamos lá, então. Todo mundo pode ter o segundo óculos. Quem estiver com o microfone ativado vai desativar, por gentileza. Então, boa tarde, turminha linda. O Colégio Rubecoelho, Tia Simone, Tia Zizinho. Todos nós estamos com muita saudade de cada um de vocês. Quem estiver com o microfone ativado, vai desativar, por favor. Tem microfone ativado. Peço por gentileza que desative. Boa tarde, Arthur Dupin. Boa tarde, estou dando presença aqui. Depois a gente vai confirmar a presença, tá? Boa tarde, Eduardo também. Oi, Tia. Oi. É o Inácio. Ei, Inácio, como que tá? Minha mãe já tá aqui do meu lado, já. Ai, que bom. Graças a Deus, glória a Deus. Um beijão pra sua mãe. Um beijão pros seus irmãos e pra você, tá bom? Glória a Deus. Que bom. A gente tá muito feliz, tá? Página 83. Vou escrever aqui no quadro grandão, olha. Página 83. Português. Primeiro nós vamos trabalhar com essa página. Depois nós iremos para uma folha que a tia colocou na plataforma ontem. Feche seus olhos, por favor, né? Vamos fechar os olhos. Pra nós orarmos. Nós iniciarmos o nosso dia, né? Com a benção de Deus. Eu gostaria que o Inácio fizesse essa oração pra gente. Pode ser, Inácio? Pode, tia? Ok. Pode começar. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoe todas as famílias, todos os alunos, todos os funcionários do Colégio Rubia Coelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Inácio. Então, vamos lá, segundo ano. Então, nós estamos aí. Nós vamos agora pra página 83. Colégio Rubia Coelho aí, né? O símbolo do nosso colégio. E tem um versículo que eu gostaria de compartilhar pra vocês, com vocês, né? Abacuque é um livro que está, né? Na Bíblia, logicamente, na Palavra de Deus, no Velho Testamento. E em Abacuque 2, versículo 1, 2, ele se refere... Ele vai falar por que nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre o cartaz. E aí, esse versículo, esse versículo fala um pouquinho, né? Ele nos faz entender sobre... Ele nos leva a perceber o gênero textual, que é o cartaz, dentro deste versículo. Que é uma base bíblica, a nossa escola é a escola cristã, né? E aí, ativa o microfone. Gente, quem estiver com o microfone ativado, faz a gentileza de desativar. Não quero a Liz no chat, nem a Esther, nem ninguém no chat. Vamos prestar atenção. Então, Abacuque diz assim, ó... Pormiei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Boa tarde, Rafael Batista. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Exatamente o cartaz, ele é exposto, ele é feito com esse objetivo, exatamente sobre o que tem a ver com esse versículo, de gravar a visão que ele estava tendo nas tábuas. E até quem passasse correndo ali, ele poderia ver, né? Então, o cartaz tem esse objetivo também. A pessoa pode passar, às vezes, com pressa, meio tumultuado, mas ele consegue perceber justamente por causa das características do cartaz. Então, você vai abrir o seu livro na página 83, que é o ponto de chegada. Ponto de chegada aí, ó... Nós vamos rever, né? Nessa folha apenas... Ok, ok. Presta atenção. Então, nós vamos rever o que nós estudamos neste capítulo, né? Apenas nessa folha, na página 83, nós vamos ver algumas coisas que nós vimos. Então, vamos lá. Todo mundo pode responder. Boa tarde. Quem é que está falando? Eu, tia. A Ana, tia. A Ana, boa tarde, Ana Luísa Lacerda. É porque eu estou apresentando aqui, como ele sem visão. Mas, Ana, pega o seu livro, por favor, na página... Página, livro de português, Ana Luísa Lacerda, João Pedro Rodrigues, boa tarde. Vai pegar o livro de português. Livro de português, página 83. Oi. Esse meu fone, está me escutando? Sim, estou escutando. Tá bom, porque eu não... Eu coloquei o fone e agora eu estou testando. Ok, estou escutando sim. Então, vamos lá, todo mundo. Então, nós vamos relacionar cada gênero à sua descrição, às suas características, né? O quê? Então, vamos aí, olha. Não, não mate, não. Eu tenho cartão... Gente, eu estou percebendo que tem gente com microfone ativado. Depois já estou com tanto ódio. Alguém está com microfone ativado. Peço por gentileza para desativar. Então, eu tenho aí, ó, o gênero textual, o cartaz, o folheto e o slogan. Lembra que o slogan é uma frase curta? Sempre com leitores assim, bem vibrantes. Sim, Simone. Vibrantes para chamar a atenção do leitor. Então, eu tenho aí primeiro... Simone. Oi. Aqui. Está travando muito a tela e eu não estou conseguindo ver. Ok, Elis. Quem estiver com a câmera ativada, vai fazer a gentileza de desativar, tá? Então, nós vamos desativar ali, vai melhorar assim o que eu quiser. Então, vamos aí, olha. Primeiro, o cartaz. Eu tenho aí o cartaz. Qual será o retângulo? Qual é o retângulo? É louco. A tia pediu, eu vou pedir de novo. Quem estiver com o microfone ativado, vai desativar. Por favor. Então, qual que é aí a descrição do cartaz? Alguém pode ajudar, tia Simone? Em qual que eu... Eu, tia, posso ajudar? Pode. Então, me fala. Eu acho que é três horas. É exposto em lugares por onde passam muitas pessoas. Tem textos e imagens que chamam a atenção das pessoas de forma imediata. Isso mesmo. Então, vamos ligar aí, ó. Você vai ligar aí pra tia Simone. Todo mundo que sai com a página 83 aberta, vai ligar o cartaz à sua descrição. Então, o cartaz... Eu já liguei. Exatamente. O que a Ana leu. É exposto em lugares por onde passam muitas pessoas. Tem texto e imagens que chamam a atenção das pessoas de forma imediata. Essa palavra imediata quer dizer que chama a atenção da pessoa na hora. Ok? Agora, qual descrição que eu vou ligar aí no gênero textual folheto? Alguém pode me ajudar? Eu. Pode falar. É impresso em papel e entregue as pessoas em mãos. Geralmente, apresenta texto reduzido que informa de maneira objetiva e pode ou não ter imagens. Ótimo, Esté. Ótimo. Então, olha. Você vai ligar aí pra mim, olha. Então, olha. Esse texto reduzido quer dizer que é um texto menor. Não pode ser um texto muito grande. Então, o folheto é impresso em papel, quer dizer que ele é imprimido em papel, é entregue nas mãos das pessoas e geralmente ele apresenta um texto pequeno, texto reduzido, que informa de maneira objetiva e pode ou não ter imagens. Isso é a descrição do folheto. Agora que sobrou, né? Alguém pode me ajudar aí? O slogan... Não, tia, eu. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Não, tia. Eu acho... Eu acho... Eu acho... Eu acho... Então, tá. Vai lá. Só eu, tia. Então, vai. Fazer ou expressão curta... Só um minutinho, Arthur. Arthur, 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 só um minutinho, por favor, Arthur. Eu vou falar novamente. Só um minutinho, por favor. Arthur vai ficar... Só o Arthur vai ficar com o microfone ativado. O Gabriel Catalunha, ele está apresentando. Eu não sei se é momento de apresentar. Me perdoem, gente. Nós estamos na aula. Nós não estamos brincando. Você está na sua sala, na cozinha, não sei. Mas você está na sala de aula. E eu também. Gostaria muito que o segundo ano me ajudasse. E é feio eu ficar citando o nome. É uma gravação. Então, é muito feio. E eu não vou chamar a atenção novamente. Então, vai, Arthur. Fala aí pra mim. Frase ou expressão curta e fácil de lembrar. Utilizada em propagandas, campanhas, publicitárias e etc. Ótimo, Arthur. Então, olha, eu vou ligar aí, olha. Olha a descrição do slogan. É uma frase ou expressão curta. Olha que expressão curta. Uma frase curta. Que eles usaram naquele cartaz de vacinação que nós falamos ontem. Uma frase ou expressão curta. Uma frase ou expressão curta. Fácil de lembrar. Utilizada em propagandas, campanhas publicitárias e etc. Agora, nós... Agora! Oi! Oi! É o slogan do Zé Gotinha. O slogan, isso mesmo. A campanha de vacinação, né? Trouxe o personagem do Zé Gotinha. Que é um personagem, assim, muito legal. Então, vamos lá agora na página... Ainda na página 83, Tia Simone. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá no número 2 aí, olha. O Arthur Dupim vai ler pra mim. Arthur Dupim. Por favor. Estou aqui. Vai lá. Completa as frases. Palavras que apresentam o mesmo significado recebe o nome de... Arthur! As palavras que recebem o mesmo significado, que apresentam o mesmo significado. Como que nós podemos chamá-las? Que tem o mesmo significado. Belo e bonito. O que é que elas... Eu acho que não tem. Ah, que é que... Fala, então, Zé. Antônimas. Que tem o mesmo significado. Sinônimos. Sinônimas. Parabéns. Nós estamos aprendendo, né? Segundo o ano. Nós estamos aqui pra aprender. Então, Zé. Então, Zé. Palavras que apresentam o mesmo significado, elas são chamadas de sinônimas. Então, escreve aí pra mim, fazendo favor. Cadê o Davi Menezes? Davi Menezes, leia a letra B pra mim, por favor. Letra B. Palavras que apresentam o mesmo significado, os pontos recebem o mesmo. Nome de... Então, olha, Davi. Antônimas. Antônimas. Ah, ótimo. Ok. Isso aí. Ótimo, Davi. Então, Davi, palavras, Davi Hudson, que apresentam significados opostos. Quer dizer que são significados diferentes. Elas recebem o nome de antônimas. Então, escreve aí pra mim, fazendo favor. Vai lá. Samir, você já fez o dever, amiga? Tá corrigindo? Sim. Vamos lá, hein? Tem que corrigir. É. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. Podemos passar? Fala aí pra mim, por favor. Quem não tiver terminado, vai falar. Tia, me espera, por favor. Espera aí, por favor, tia. Por favor. Ok. Desativa o microfone. Desativa o microfone, por favor. Olha, eu quero saber se o Caleb e o Emanuel estão na sala. Tem alguém que está com o microfone ativado. Eu acho que é a Samir. Tia Simão. Oi, Jogana. Depois eu posso ler? Pode, a tia vai te chamar, tá? Tá bom. O Caleb e o Emanuel, gente. Fala aí pra mim se o Caleb chegou. Oi, tia. Oi, Mari. Hoje é aniversário da minha mãe. Manda um abração pra ela. Que Deus abençoe ela. Tia, o Caleb não tá. Obrigada. E a Sofia Nacu? E a Sofia Nacu, gente? Me ajuda aí, por favor. Não tá, tá bem. Frank, tia. Obrigada. E o Edrian? Fala aí pra mim. E o Edrian? Deixa eu ver. Tá aqui, professora. Ok, muito obrigada. Ô, tia, me dá presença que eu cheguei agora. É, Sofia. Então, vamos lá, gente. O Davi Xavier tá aí? Davi Xavier? Davi Xavier? Sim. Sim, tia. É, que você tem uma... Ok, então agora a tia vai parar de apresentar. E nós vamos pra folha. Tá, a folha. Vou mostrar aqui. Desativa o microfone. João Pedro Rodrigues. Davi Xavier está com o microfone ativado. Tia, eu quero fazer qualquer coisa. Porque você não compartilhou muito. Oi? O que você acha? Pode que eu escrevi a palavra errada. Porque você não compartilhou muito. Então, aqui. Eu escrevi primeiro. Gabriel, eu compartilhei muito, sim. E antes... A primeira... A primeira... Presta atenção. Sim. Só um minutinho, Ana. Tem que acompanhar a professora. Agora, se você fica olhando pros lados, mexendo com o seu material, mexendo com coisas que não devem, vão se perder mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Abra o livro, presta atenção no compartilhamento. Então, Gabriel, primeiro aí você vai escrever sinônima. E a outra você vai escrever antônima pra mim, por favor. Gente, essa folha aqui que eu vou trabalhar agora, olha. Do lápis grandão, das duas crianças aqui, olha. É uma atividade portuguesa. Nós vamos trabalhar sinônimos e antônimos. E também a ordem alfabética. Pode falar, Ana Luísa. Eu já fiz essa folha e eu fiz no meu caderno. E aí, tia, quando eu estiver na página 83, eu posso ler? Amiga, nós acabamos de fazer 83, tá? Mas depois eu vou colocar você pra ler, sim. 84, na verdade. 84, nós não iremos fazer hoje. Tia, não colocou na plataforma. O que a tia colocou na plataforma? Parte 83 é a folhinha pra aula de português. Mas nas próximas aulas eu peço você pra ler, tá, Ana? Isso mesmo. Então, vamos lá, olha. Todo mundo... Olha, eu tô sem a folhinha. Presta atenção, ó. Não tem problema. Então, já adiantei um pouco. Já tô na terceira. Minha mãe tá com a... Ótimo. Isso aí. Oi. Oi. A minha folha de começo... A gente não consegue ver. Oi? A gente não consegue ver. A apresenta. A o quê? Apresenta. A folha. Essa folha aqui, olha. Eu coloquei na plataforma do lápis aqui, olha. Tá dando pra ver, não? Tá dando pra ver as palavras aí da sua câmera. Vamos lá, gente. Vamos lá. Número 1 aí, eu quero que a Giovana leia o número 1 da folha pra tia Simone, por favor. Número 1. Giovana vai ler pra mim o número 1 da folha. Ai, eu tô sem a folha. Tá sem folha? Ana Luísa Lacerda. Tá bom. Tá bom. Tia, está escrito. Leia cada palavra em destaque e escreva seus sinônimos e antônimos. Ana, leia pra mim aí as palavras que estão dentro do lápis, por favor. Alegre, início, achar muito feio, grande, longe, amar, igual, calmo e sumir. Ó, isso aí. Então, o que que nós temos que fazer aí, Ana? Fala pra mim. Nós temos que colocar os nomes no antônimo e no sinônimo. Eu tenho que dar aí os sinônimos e os antônimos das palavrinhas aí que a Ana acabou. Eu vou pedir. Tia, eu tô vendo dois devem votos. Gente, ativa o microfone, Ana, por favor. Obrigada. Quem tiver com o microfone ativado, vai desativar pra mim. Deixa eu tentar compartilhar aqui a folha. Deixa eu ver. Só um minutinho se eu consigo pra você ver aí. É, não consigo. Ah, consigo. Peraí. Só um minutinho, tá? Vou compartilhar aí, ó. Pra as crianças verem. As crianças que não têm. Olha, gente. Olha, perdão. Tá vendo? Não deu certo. Então, eu vou parar de desativar. De compartilhar. Porque deu outra coisa. Então, vamos lá. Senão, a gente não vai conseguir fazer essa folha. Todo mundo com a Tia Simone. Gente, o que a Ana Luísa Lacerda falou aí é algo legal. Eu não tenho impressora também em casa. Já falei isso pra vocês. Aí, o que que eu faço? Lógico que eu peço pro meu marido. Ele traz pra mim. Não tem impressora. Copia a atividade no caderno. É uma atividade portuguesa. Tia, infelizmente, não tive como imprimir. Não tem problema. Porque a tia sabe como que as coisas são. O Davi Hudson vai desativar. E pra mim, uma conta dele fazendo favor. E aí, copia no caderno. Que aí, você não fica sem fazer. Você faz bonito. Com a letra bonita. Treina a letra. É ótimo, tá? Olha, então vamos lá. Olha, eu tenho a palavra alegre. Deixa eu ver. A palavra alegre. Feliz. Qual o antônimo dela que eu vou escrever aqui do lado? Feliz. Feliz. E qual o antônimo? Antônimo. Triste. 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 Todo mundo fazendo aí pra mim, segundo ano. Vou virar a minha câmera aqui, olha. Qualquer coisa você fala aí pra mim. Todo mundo comigo. Agora, a palavra início. Qual que é o sinônimo da palavra início? Tia, eu vou ter que sair da aula porque eu tô com muita alergia. Oi? Eu vou ter que sair da aula porque eu tô com muita alergia. Tia, início. Tia, início. Tia, um minutinho, Rafael. Esté, bebe uma água, querida, e volta. Não fica sem assistir sua aula, não. Tá bom. Tia, eu já sei o sinônimo de início. Qual que é? Começo. Começo. Qual que é o antônimo? Fim. Fim. Se eu tenho final. Não foi fim, eu fui final. Final, fim, ótimo também. Davi e Xavier, qual que é o sinônimo de achar? Encontrar. Encontrar. E o antônimo? Perdeu. Perdeu. Ótimo. Cadê o... Não sai não, tá, Esté, maravilhosa? Vamos ver aqui, nós temos que ficar firme. Cadê o Rafael Lucas? Rafael Lucas. Rafael Lucas. Rafael Lucas. Rafael Lucas. Cadê o Rafael Batista? Oi, tia. Rafael, fala pra mim qual que é o sinônimo de muito. Você pode me ajudar? Pouco. Como? Oi? Sinônimo. Qual que é o sinônimo? Então, fala o antônimo. Qual que é o antônimo, então, Rafael? Pouco. Pouco. Parabéns, Rafael. Isabela e Vitória. Oi, tia. Fala pra mim o sinônimo da palavra muito. Bastante, tia. Bastante, tia. Bastante. Bastante. É demais. Ótimo. Parabéns. Bastante. Muito. É a mesma coisa. Tia, peraí um pouquinho que eu estava, eu estou na palavra, como é esse, agora eu estou na palavra. Vamos lá. Tia. Espera só. Oi. Espera aí porque eu saí sem querer aí. Ah, tá. Então, vai lá. Yasmin, cadê Yasmin? Oi, tia. Yasmin, fala uma palavrinha pra tia que seja sinônimo de feio. Sabe alguma, Yasmin? Espera aí. Eu sei. 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 Qual, Yasmin? É o ruim. Horroroso. Horroroso. Horrível. Ótimo. E qual que é o autônimo? Belo. Bonito. Ótimo. Belo. Bonito. É o antônimo de feio. Escreve aí pra mim que eu vou dar uns minutinhos. Deixa eu ver meu horário aqui. Se não, eu atrapasso, atropelo tudo. Vamos lá. Vai fazendo pra tia. Aí nós vimos o quê? Sinônimos e antônimos. Então, sinônimo de alegre. Sinônimos quer dizer que são palavras que têm o mesmo sentido. Se eu disser, Yuri, assim, ó. Yuri está alegre. Yuri está feliz. As duas palavrinhas, feliz e alegre, quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que você está radiante. Está num momento legal. Então, são sinônimos. Agora eu falo. O cachorrinho estava alegre. O cachorrinho estava triste. Olha pra você ver como que a frase, ela muda totalmente de sentido. Então, alegre, feliz e sinônimos. Alegre, triste e antônimo. Começo é sinônimo de início. Fim ou final é antônimo de início. Encontrar, sinônimo de achar. Perder, antônimo de achar. Muito, sinônimo de minto, bastante. Sinônimo de muito, pouco. Antônimo de muito. Horrível, sinônimo de feio. Belo, bonito. Antônimo de feio. Tia, eu vou te entregar hoje. Oi, Té. É que eu não imprimi a folha e não quero carregar o ouro. Tia, o que eu vou te fazer agora? Só presta atenção na aula, tá, Té? Presta atenção na aula. Depois você resolve isso. Tia, olha o livro. É porque deu um erro aqui na minha internet. Eu não estou no livro. O livro, Gabriel, era somente a página 83. Você já fez. Agora eu estou nessa folhinha aqui, fazendo correção dessa folhinha aqui, ó. Tá? Vamos lá? Posso apagar essas duas primeiras palavrinhas aqui? Fala pra mim, por favor. Pode, pode. Tá. Quem não conseguiu ainda terminar... É a correção daquela de ontem? Não, isso aqui é outra folha. Que eu coloquei na plataforma ontem à tarde. Quem é essa pessoa ali? Ah, é o Davi. Davi Xavier? Ah, não estou conseguindo ver o rosto dele. Está corrigindo, Davi Xavier? O Tiago está indo bem aí, Tiago? Fala pra mim. Sim, Tiago. Eu fiz ontem o Davi. Parabéns. Agora corrija, isso mesmo. Oi, Sofia Nacu. Nem vi você hoje, amiga. Aqui, Tiago. Tiago. De escola. Aqui. Eu tinha... Eu já tinha feito tudo. Agora eu só estou colorindo. Ótimo. Corrige, tá, amor? Ótimo. Então vamos lá. Posso apagar as duas primeiras palavras... As duas primeiras aqui? Fala com a tia, por favor. Tia, pode. Quem não tiver nada vai pedir pra esperar. Tia. Então vamos lá. Tia, pera. Estou no pouco. Não, eu vou apagar só aqui de cima. Aqui, ó. Só isso aqui de cima, tá? Tá. Pode fazer. Então vamos lá. Deixa eu ver a próxima palavra, feio, né? Grande. O Yuri vai falar pra mim... O sinônimo da palavra grande. O sinônimo da palavra grande é maior. Maior. Imenso também. Ótimo. E o antônimo, Yuri? O antônimo... Pequeno. É pequeno. A Mari já tá lá na frente. Pequeno. Ótimo. Corrige aí e faz aí pra mim. Isso aí. Isso aí. Vamos corrigir. Agora. Agora. Eu tenho a palavra longe. Mariana Melo. Distante. Distante, Mari. Isso aí. E o antônimo, Mari? Tia, me espera um pouquinho, eu vou imprimir agora. Tia, levanta um pouquinho mais. Tia, levanta um pouquinho mais. Tia, levanta um pouquinho mais, eu tô ali, dá o tirado. Tá ok. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui esse negócio. E agora, como que tá? Fala aí pra mim. Tá bom. Ok. O Gabriel Catarunha. O Gabriel Catarunha. Essa palavra aqui, número dois. C-N-I-C-I-O. Oi, Gabriel. Não entendi o que você falou. Qual é essa segunda palavra aí? Essa aqui? É. Distante. Distante. Então, aqui, olha, grande, ele é sinônimo de maior, de imenso, pequeno, é o antônimo de grande, longe, sinônimo de distante, distante. Gente, Gabriel, desativa seu microfone. E a... Ó. Não, é uma C. Gabriel. Gabriel. Gabriel Catarunha Botelho. Desativa seu microfone, por favor. Ô, tia. Oi. Sabe aquela... Aquela videoaula que era pra fazer cachorrinho? Sei. Isso. Eu fiz. E olha... Ó, na próxima aula eu vou querer ver esses cachorrinhos lindos, hein? Tia. Oi. Ela é de quem? Tia, eu tenho... Que coisa, amiga? Vamos lá, gente. Tia, eu tenho um cachorro, mas só que tá lá na minha boca. É a dobradura, né, gente? A aula de matemática hoje, a videoaula, é uma dobradura... É uma dobradura... É uma dobradura... É uma dobradura que você tá lá no livro, que você tá pedindo. Cria um cenário bem bonito, que na próxima aula de matemática, não hoje, eu vou querer ver essas dobraduras, tá? Eu vou apagar aqui agora, olha, essa palavra aqui, ó. Alguém está com o microfone ativado. Tia, o que você falou, eu não entendi. Depois eu explico, ó, Ana. Amar! Amar! Família! Ô, tia, tem uma coisa muito esquisita acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo que eu não toco no tablet e travo, eu saio da aula. Você é com o tablet? Uhum. Mas no computador não... Até que a internet, né, gente? A internet, a luz, tudo isso altera, né? Fala pra mim, Samir. Fala pra mim, o que eu fazia. O sinônimo da palavra amar. Amar? Deixa eu ver. Adorar. Ok, gostar, né? Gostar, adorar. E o antônimo? O antônimo... É... É odiar. É odiar. É uma palavra bem pesada, né? Bem feia, bem pesada. Então, vamos lá. Hum... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Giovana, cadê Giovana? A Giovana não tá com a folha, né, Giovana? É, tia. Cadê Ana Luísa Ramos? Oi, tia. Ana, fala pra mim aí o sinônimo de igual. O sinônimo de igual? É. Sabe? Tia, eu sei. Semelhante. Tia. Tia, eu sei. Ok, Ana. Deixa a Isabela falar. Fala. Como a Samir falou, idêntico. Sim. Idêntico. Semelhante. Qual que é o antônimo aí, então, agora dessa palavra, Isabela Beatriz? Samir falou de novo. Diferente. Diferente. Eu pensei idêntico. Igual. Diferente. Desigual. São palavras antônimas a igual. Vamos lá. Ô, Tiago. Qual palavrinha que você usou aí como sinônimo da palavra calmo, Tiago? Posso falar a minha, tia? Quero um pouquinho, Samuel. Depois a minha, tia. Tá. Consegui. Fala, então, Samuel. Por favor. Qual que é? A minha é a da... Calma. É... Paciência. É o sinônimo de calmo. Calmo. Tia, o meu é... O meu é tranquilo. 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 Qual que o Samuel usou? Tia. Oi, Esté. Tia, qual é o sinônimo de achar? O sinônimo de calmo é irritado. Irritado. Irritado, isso mesmo. Ok. Oi, Esté. Tia, o meu é... Paciência. 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 Ótimo. Esté, qual que você falou? Tentou? Qual é o antônimo de achar? Encontrar. O antônimo de calmo pode ser também agitado. É o antônimo, tia. Antônimo de achar. 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 Ah, é perder. Tá. Oh, Davi. Davi Hudson. Qual que é o sinônimo de sumir? Tá mais de viajar. O que, tia? Qual que é o sinônimo de sumir? Achar. Achar? Peraí. Tia. O meu. O meu também. Eu entendi o antônimo aqui que o meu tá travando, eu entendi o antônimo. Então, fala pra mim o antônimo de sumir. Sumir? Achar. Achar. Aparecer, né, também. Tia, o meu sinônimo foi desaparecer. D, é ótimo também. Desaparecer. Oi? Teste o pouco que é a câmera. Ok. Segundo ano, presta atenção no que a gente vai fazer. Meu horário, ele acaba agora, de português. O número 2, segundo ano, não tem dificuldade nele. E olha o que eu vou pisar. Parar, ficou lindo. Isso mesmo. Sua letrinha bonita, caprichoso. Parabéns. Já estou lá na última, na quadra, acabando. Parabéns. Isso mesmo. Olha pra mim. Isso aí, Mariana. A ordem alfabética. Parabéns, Tiago. Olha que lindo. Parabéns. Cola no caderninho de português, tá? O número 2, não vou fazer no quadro. Parabéns, Mariana. Você vai organizar os nomes da lista, seguindo a ordem alfabética. Tem o nome Pedro, Bianca, Gustavo, Maria, André, Fábio, João, Olívia, Igor, Caio e Lucas. Acabei. Ótimo. Você vai colocar esses nomes na ordem alfabética. O que, segundo ano? Eu tinha a ver como é que o meu ficou. Acabei tudo. Por sério. Bota pra mim. Colocou certinho aí a ordem alfabética.